Fala galera, boas-vindas a mais um Draft aqui no canal, hoje a gente vai jogar um Guildas de Ravnica, vai ficar uma semana no Draft Premium, pela primeira vez na edição inédita, a gente só tinha um Draft rápido, e se você gostar do conteúdo não deixa de deixar um like aí, se inscrever que ajuda demais a gente, vamos lá, PEC 1. Nossa rara lanterna cromática, nada demais, lembrando que a gente tem um vídeo fazendo uma análise dessa edição no canal também, é só conferir aí se você está vendo no Youtube, deve estar aí nos vídeos mais recentes, ou se você está vendo na Twitch é só escrever, estão ação Guildas. Então, tem a lanterna, é uma rara meio irrelevante assim, só é usável até que a gente já está no deck 5 color, que é um deck bem frequente. As incomuns, tem duas douradas verde, como a gente recomenda não jogar de verde, né, eu tenho a visão da Quimelmante, acho uma carta bem forte, tem Luminous Bonds, também uma das melhor comum branca, e a Visita Mortífera, seria uma das melhor comum preta. Eu acho que a carta mais forte aqui é o DRAW, viu, apesar de não afetar o board, velho. O amigo está vendo um pack do pezinho, eu venho no pack do pezinho, mano, é só mandar um pix aí para luis1costa1, arroba gmail.com, que você recebe umas fotos do meu pé. Você está vendo o vídeo agora no Youtube, eu resolvi dar uma olhada se está rolando de stream, ô Jorias, e aí, mano, boas-vindas. Tamo aí. Tem a hipótese season, funciona muito bem com a nossa visão, né. Pô, nunca dava de draftar a Izet nesses 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 decks com o board, a sem comum é absurda também, cara, super sólida, velho. Acho que a gente pega o bicho Boros aqui. Porque essa edição aqui é bem importante você encontrar qual que é a guilda que está aberta, porque só são 5 decks viáveis, então se você tentar pegar um deck muito contestado, pode dar ruim. Por que os Boros de meio são tão mais fortes que, às vezes, nem dá ruim, né. Tô em dúvida entre isso aqui e a hipótese season. Acho que eu vou pegar a hipótese season, vou deixar a galera brigar no Boros ali. Vamos ver. Eu não tenho tão interesse em jogar de Boros, agora eu tenho de jogar de Mirizete. É questão de diversão mesmo, pessoal. Se quiser ganhar o Boros, vocês têm que ver se o Boros está aberto sempre. Bastante carta verde, como a gente falou, a galera não quer jogar de verde, mano. Mas tem uma corrente direta aqui, que eu acho que é bem sólida. Tá, o OG aqui, tem umas cartinhas Boros aqui. Isso aqui eu não acho que seja jogável. E tem umas cartinhas azul aqui também, viu. Isso aqui eu acho que o Izete não quer tanto, mano. Isso aqui talvez que é uma. Não sei se eu pego essa barreira aqui. Eu não cheguei na conclusão se essa barreira presta ou não. Eu acho que não. Você tá dando uma carta-chave, velho? Let's find out. Ah, mas isso aqui vai em mais decks, né. Eu acho que é viagem pegar essa barreira agora. Vamos ver se ela roleta. Link Slitter Mage é muito... É muito situacional, velho. É muito específico. Eu acho que eu pego um portão aqui, sem dó. Ô, JC! Feliz ano novo pra você também, meu querido. Nossa, um Electromante Pix 6 e um Erasure Pix 6, velho. Ô, louco, hein, galera. O que tá acontecendo aqui? Portãozão. Nice. Geralmente você prefere forçar um bolo de Minizete concorrido ou jogar no Golgari Celeste mais aberto? Cara, eu acho que o Golgari ou Celeste vale a pena se você for a única pessoa, mano. Se você tá tentando montar um Golgari e tem outra pessoa tentando montar um Golgari, cara... É, você vai se fuder, eu acho, mano. Eu acho que eu prefiro jogar nas guildas melhores, sim, ô, Juarez. Ação mais profunda, mano. Só pelo risco, assim, tá ligado? Mas você vê que você é a única pessoa jogando de verde, aí pode até rolar, velho. Mas eu acho que não vale a pena pra mim, não. Vou ficar na primeira linha, aí, que você falou. Tem Recruta. Não acho que ele vai ser bom no nosso deck, mano. Mas eu não sei se essas luzes ofuscantes vai... Ser melhor. Aquele negócio, a gente precisa de drop de 2, também, de toda forma, né, mano. A luz, essa aqui é uma carta mais barata. Nossa, aqui é tão garbage, mano. A remoção, é, eu não vou conseguir muitas dessas, né, se lá eu prefiro isso aqui. Vamos ver, ah, legal, legal, o bichinho de 2 voltando é bem bom. Tá. Nossa, mano. Olha as cartas boros, velho. Tô 5 aqui no draft, muito top aquele vídeo. Pô, que da hora. Que da hora aqui que você montou. Bean Splitter voltou, mano. Tem que pegar, né, é um bicho de 2. Izetão, que massa, mano. Massa. Diga que esse formato é mais favorável ser rapidão, control, equilibrado dos archéticos. Cara, Admir é um deck control muito forte. Meio que os outros decks são todos agressivos, meio agro tempo, tá ligado. Tipo, Boros é o deck mais agro possível, Dimir pode ser o deck mais control possível, mas também pode ser um deck tempo, tá ligado. É... Eu acho que a edição é bem rápida, assim, mano, relativamente, tá ligado, Orville. Relativamente ela é bem rápida, mano. Eu não acho que ela é rápida a M21, assim, rápida, mas talvez seja, velho. M21 não tinha uns decks de late game, essa edição aqui tem Dimir, tá ligado. Cara, estabiliza o board e morre do nada. É, então, é massa, né, mano. Não gosto de atacar, o meu filho só agressor, então o Dimir não trai muito, é. Não, é que é muito divertido jogar Dimir, cara. Galera, nossa, mano. Tem um Dragon... É, eu acho que eu tenho que pegar Explosion, essa carta é muito bomba, cara. Você castar isso aqui pra 3, tipo, com 7 ou 8 manas, você ganha o jogo no one-the-spot, velho. Mas, ô, vamos ver se o Dragonautas volta, tá ligado. Ia ser muito bom se voltasse, eu acho difícil. Mas a gente pega esses Blink Spirits. É que o Blink Spirits é ruim, Dragonautas é bom, né, essa é a diferença. Mas o Explosion é muito bomba, velho. Eu vi o Firuaga, mas tem um Dex Control clicando de jogar. Então, mano. É... Nossa, a gente pega isso aqui na volta. Ô, Carvinho, tudo bom, meu querido? Feliz Ano Novo pra você também, mano. Tudo de bom, mano. É... É que jogar Dimir aqui é muito legal, mano. Por causa do que a gente falou do Surveillance, cara. Porque o back é muito consistente, velho. Quando você começa... Todas as suas cartas, dá um Scry junto, velho. Você não fica sem gás nunca, tá ligado. Dimir é muito brabo, mano. Ô, Carvinho, fica bolado não, mano. Imagina, velho. Eu vi que você comentou, mas eu vim fazer outra coisa, mano. É... Relaxa, velho. Tá de boa, cara. Pô, ele mostra de vertical o carrinho. Foi só um acidente mesmo, infortunio. Mas tá suave, mano. Outro Beam Splitter, velho. Tipo... Aí a fita é que eu não tenho nada por hora, né. Eu nem peguei o Sure Strike. Não acho que eu quero montar ao redor disso aqui, viu. Posso pegar os maximais de altitude. Se eu tiver dois, fica mais fácil jogar ao redor, na real, né. De montar ao redor. Vamos ver. Tá, se eu tiver dois Beam Splitter, talvez eu possa usar isso aqui. Eu acho que eu tô viajando demais, mas... Vamos pegar. Pô, a galera tá cortando o Izet do outro lado, mano. Vamos pegar isso aqui, ver se eu acho uma carta preta. Ô, Jean. Boa tarde, tudo jóia. Ah, mano. Isso aqui é grosso, hein, velho. 08 vai blocar tudo. Com a maior bomba de formato, Dream Eater, supõe. Dream Eater é muito bom, mano. Não tenho certeza, Orvilha. Se tem outra nervosa, sim, cara. Tem várias cartas muito boas, né, mano. Dream Eater poderia ser Chief of Sanity também, tá ligado. A Ladra, mano, também. Eu acho absurda. Ô, isso aqui é a maior chave. E aí, Ramon Cat. Feliz Ano Novo, meu querido. Tudo de bom, mano. Tem Dream Eater, tem a Ladra, é... Find Finality é absurda. O que eu me lembro agora, mano. Frenzy é muito bom também. Famoso Experimental Frenzy. Pegar outra Land aqui. Não preciso de nenhum daqueles bichos no meu deck. Ah, o Dragonautas voltou. Aí sim, garota. Aí sim, aí sim. Fiz o Death, eu peguei o Enchantamento de Zed. Duas mãos de First Pick. Ah, aquele Enchantamento é legal também, mano. Aquele Enchantamento é legal. 7-0, aí sim. Da hora, mano. Aqui eu poderia pegar o Sure Strike por causa dos Beam Splitter, mas eu quero quantos desse Eletromante eu tiver, mano. A carta é muito absurda, cara. Até com uma Explosion. Tá, o diabinho de fogo voltou. Legal. Não quero nada disso. Isetão, mano. Pô, vamos ver, Carvalho. Acho que tá ficando legal também, mano. Nunca dava pra montar a Iset nos bots, cara. Os bots são uns arrombados. Oh, 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 oh. Os bots nunca deixavam as Gart e a Iset passar, mano. É uma das coisas que eu mais queria. Chegar, chegar a esse Premium Draft era jogar no Isetão, velho. Duas restantes, 5, mano. Ela é muito boa também, né? Sim. É, mano. Remoção Cantrip, tá ligado? Que você ainda bota uma carta de Jump Starts no cemitério. É muito forte, velho. É muito legal. Ah, tem até um Ionize aqui. Mas eu acho que isso aqui é melhor, hein. Eu acho que dá um Surveio todo turno, velho. Eu acho que é melhor, cara. Eu não ligo pra Ionize aqui nesse deck. E o Eletromante volta. Ionize eu acho que alguém vai dar um Head Peek, então não volta. Mas eu posso pegar o Eletromante na roleta. Pegar uma fadinha. Oh, louco, velho. Ah, não dá pra deixar passar, né, mano. Ah, ele é muito injogável, cara. Por causa do custo de mana. Mas eu acho que a gente não pode deixar passar, velho. A gente pega o Maximize na volta, sei lá. Mas, porra. Montando um Izetão. Vim o Nive. Aí, pô, eu ia ser muito omisso se eu não pegasse essa carta. Pelo bem na diversão. Eu acho que o Pique Certo separa o Portão, velho. Vamos ver se o Portão voltar também. Não, o Nive é incastável, mano. Eu acho que... Vamos pegar todos... Ah, tem um Ciclope aqui, velho. Acho que o Ciclope vai deixar nosso deck significativamente melhor, mano. Mas o Portão voltar é o sonho. E aí, Raiz, beleza? Nossa, o Peacom Bolt é o outro sonho. Nossa, o Peacom Bolt é o outro sonho. Cara, cara. Três, esse Ciclope? Ah, mano. O Ciclope é forte, velho. O Ciclope mata, tem uma beleza, cara. Nossa, para o Ficuloso pegar o Ciclope em vez do Portão, hein. Vamos ver se volta os Portão aqui. Nossa, outro Ciclope errático, mano. Mas não, ele tem que pegar o Portão, velho. Tipo, aqui eu acho que eu já não preciso. Eu já até passei nas Playables aqui, ó. Estou com 24 cartas no deck. Acho que eu até vou tirar algumas... Tipo, esse Mago aqui, mano. Esse Mago não está fazendo nada para a gente agora. Não serve para nada no nosso deck, né. Para tutorar... Explosion, é, sei lá. Eu acho que eu vou tirar esses Blink Splitter, mano. Usar só os... Aqui, ó, bem melhor. As quatro, Eletroman de Goblin. Mas é, agora faltam os Portão. Usaria de mais um Portão aqui, ou até dois eu usaria, velho. Ah, garoto, nice. Então, esse aqui é o Izet True, mano. Só faltou um HAL só. Mas a gente tem um nível, uma Explosion e dois Drake, velho. True Izet mesmo. Essas mágicas aqui, três delas tenho que carregar, né, velho. Tio Chico Zezê, brigadão pelo follow. Boas-vindas. Quatro, aliás, mano. Então, essa é a fita, tipo... Curva de Criaturas. Quinze bichos aqui, até bastante. Mas eu acho que está legal. Será que eu quero botar alguma dessas coisas aqui? Lines. Soco Gravitico, mano. Não. Que legal com o Cyclops, se eu usar o Beansplitter Mage, né. Eu não acho que eu quero. Tipo, a gente fica com um ângulo mais combo, assim. Eu poderia usar o Sure Strike também, com o Beansplitter. Eu acho que não vale a pena, velho. É muita pouca coisa. Se eu usar os dois Mago. Olha lá, 60 gemas. Que delícia, hein. Poderia, tipo assim, usar... O que eu botaria? Seria o pacote dos dois Magos, com o Golpe Certeiro, e com o Soco Gravitico. Mas, para isso entrar, teria que sair quatro cartas, velho. Seria, tipo, tirar os Jabinhos de Fogo. E... Sei lá, mano. Não vale a pena, não. Eu gosto das cartas que estão no meu deck. Então, vamos achar aqui as Lens de Ravnica, né. Tem que respeitar a ambientação. A gente pode abrir uma exceção. Jogar com as de Allegiance, né. Guilds of Ravnica e Ravnica Allegiance são na mesma... Mesma época. Ah, não. Tem que ser as de Guilds mesmo. Manter a imersão completa, né, velho. Senão eu vou estar me enganando, só. Aqui, a de Allegiance é bem legal. Mas, enfim. A mana é essa mesmo? Sete montanhas? É... Eu tenho corrente direta, é o Tiebreaker aqui. Vamos lá. Só que não tem nenhuma sinergia, mano. Mas, eu acho que é uma carta tão forte por si só. Se eu limpar o topo do deck ali todo o turno, que eu acho que basta aqui, viu. O oponente começa a panta no Planície, velho. Tá, é um abizanzão da vida aqui. Oi! Vamos atacar primeiro. O que é o meu topo? Land. Eu quero land. Eu quero até a quinta land aqui. Ah, eu vou... Eu vou já fazer o Ciclope aqui. O que eu vou fazer na próxima? Essa share eu comprei na net, Jokarva. Comprei na net, mano. Não... Foi no Magazine Luiza, eu acho. Essa cadeira é boa, mano. E ela é grande, velho. Eu procurei muito pra achar uma cadeira que acomodasse o meu tamanho, tá ligado? Aí eu vi esse review aqui. Essa cadeira é legal. Serve bem pra mim, assim. Tipo, uma outra... Tamanho grande seria muito mais cara, tá ligado? Mas eu lembro que logo depois que eu comprei, começou com o vídeo, o preço subiu uns absurdos também, né, mano. Todas essas paradas aí subiu muito, né. Agora eu acho que eu vou botar o Ciclope aqui na mesa. Não quero a quinta land. Eu vou dar a visão do Kimiomant no próximo turno, mano. Dá uma limpadinha. Tem que ter um valor eu deixar aí em cima também, pra garantir a segunda azul do Stake, né. Desculpa. Hum, mano. F***. Isso aqui é muito tempo play contra um deck desse, né. Tipo, se eles tapar pra um bichão, velho. Eles não tem Finality aqui, ó. Se eles tivessem Finality, eles não tinham jogado nenhum. Não é possível. Não é nada com all of the spell. Ah, esse bicho aí. Nossa, ótimo. Esse é um bicho legal de não bounce, viu. Eu posso fazer eletromante, eletromante bounce. Não, porque eu só tenho duas azul. Mas eu posso fazer eletromante bounce. Se eu fizer o bounce. Um assalto sonico, mata. Eu faço eletromante assalto sonico. Olha o Nive, mas eu não tenho duas azul. Tchau, Nive. Não tem a terceira azul, né. Jogando o Nive pro Grave, velho. Esse é o nível de Sborne que a gente tá. Poxa. Ah, se eu tivesse deixado o Nive no topo, ele não ia mais estar no topo também. O oponente, você quer deixar o seu bicho pra blocar aqui? I'm sorry. Não vai rolar. Vai ter volta não, já. Ai, ai, ai. Muito bom. Bom, eu não senti nenhuma dificuldade nessa partida, mas nosso oponente tava com um deck não só verde, um deck abizã. A gente pegou o caldo do que tem de pior nessa edição e fez um concentrado ali. Pega as duas piores guildas e monta um deck 3 escuro. Não vai dar bom, velho. Não vai dar bom. Não façam isso, crianças. Não vai dar bom. Eu tenho pronto para isso. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Opa, a gente tem uma carta que não faz nada na mão, mas paciência, não faz nada por enquanto. Dmyr e Zedson extremamente absurdas as coisas são nesse comparado com as outras guildas. É, eu acho que azul é a melhor cor, mas Boros é muito bom também. O Boros vem montadinho, você passa em cima da galera assim, tranquilo. Mais uma pessoa de verde. Nossa, o que é isso? Tá, isso aqui é um Dmyr. Ah sim, sim, tem que ter o setup. Mas é, se a fita, bora os montados de deito. Tá, estou enfrentando um Dmyr Splash verde aqui. Eu acho que Boros também a galera vai tentar ir todo mundo pra cima, velho. Ah, isso que é o foda dessa edição mano, é tanta coisa que ele pode ter aqui. Tipo, se eu dou um Double Block, qualquer Surveyor eu estou perdendo meus dois bichos. É, se eu não bloco eles podem dar um Brawl, acho que eu não posso blocar mano. Eles vão usar uma coisa com um Flash aí, com um Surveyor, tipo, que é um Bounce. Ah, o Whisper Agent, lógico. Nossa, isso aqui é tão bom mano. A gente dá um Surveyor Instant Speed pra esse aqui. E teu corpo é razoável, velho. 3x2x3, não é... Não é garbage. Foda que o Bolt só vai dar um aqui, nunca usava um Assalto mano. Posso fazer um Assalto com um do oponente pra virar isso aqui. Eu troco no Agente. Me ofereceu a Letromance na troca. Não. Foda que o Zet não joga muito bem quando tá pra trás, né mano. Foda que o Zet não joga muito bem quando tá pra trás, né mano. Tipo, não tão bem quanto de Mir pelo menos. Tem aqui um Dazling Live. Tem aqui um Dazling Live, certo? Tem aqui um Dazling Live, certo? Não. Ok. Que aí? Tem aqui uma outra, bicho. Landlord, life, it's now or never. É, então, o Dmyr tem tudo, mano. Tem muito counter bom, tem bicho com flash, tem as remoção, né, velho? Você tem trick, tá ligado? Aí esse bicho aqui, tipo, dificulta muito também. É complicado, mano. É complicado, velho. De que nós contra, jogando outra desk com uma troca que foi tudo pra nós. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tá, pelo menos aqui eles não tinham outro Agent pra comprar mais cartas, né mano. Será que a gente consegue desvirar com o Nieve? Qual que é a outra alternativa? Poderia fazer tipo Bolt, corrente direta aqui, mas o Bolt só dá 2, mano. A gente tem que arriscar, velho. Slam Nieve não tem remoções, não pode ser anuladas, deve ter um Counter aqui. Deu uma pausinha, velho, olha o que eu fiz no Nieve. Ah, está. Vai ter 7 mana, deve fazer diferença. Vai né, velho. Então, olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Angel, por que vocês não tem magia? Estou colocando spell no meu back. Vamos lá. Vamos lá. Onde que eu errei aqui nesse jogo mano? Acho que bate os pontos. Nossa mano, montaram o... botaram o pacotaço late game aqui no Dimirzão. Legal esse deck do oponente, acho que não tem mais o que fazer aqui. Vamos lá. 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 Ai Jesus... A gente não atacou interessante... Vão! Isso né velho... Ou desaparecimento bate 4... Deixa eu morar aqui, né? Oh, louco, hein? Ixi, vai tomar uma hipótese fulminante com o gosto. O oponente montou um full gris mesmo, mano. Ai, galera. Deixa eu ler o texto dessa card direito. Pode descartar um card que não seja um terreno. Descarte um card que não seja um terreno. Pode descartar corrente direta. Gente, é até da hora, né mano? Acho que não preciso de sapo aqui nesse ponto do jogo, mas... ... 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 Que delicia! Quantas mana esses eletromantias geraram? Esse cara é o Dragonauton Olha, fazer o nível com 7 é legal, fazer o nível segurando os aparecimentos Eu tenho 34 azul pra isso Ahahahahah Ahahah Acho que a gente pode ser paciente Vou atacar eles, vamos interagir aqui Ah, Artful Takedown Poderia copiar com a Expansion Matar os dois, eu não acho que seja necessário Comprar duas cartas aqui pra mim Tentar achar uma ilha pra fazer a minha jogadinha do Nink na próxima Eu acho que é swing Spot Resolveu Oi filho Ah, que que foi? Ah, daria pra fazer a Expansion pra 3 mano Mas eu quero botar algum bicho na mesa Tipo essa fadinha ai Expansion eu sempre posso fazer pra mais depois Mas mano, eu acho que é a gente fazer níveis segurando o desaparecimento Eles gastar uma remoção no nível e a gente responder com o desaparecimento e a gente ganha o jogo Tipo, é muita vantagem de carta Que ai depois a gente volta e faz tipo nível e qualquer outra coisa aqui, tá ligado? Agora a gente ir direto no Assalto Sonic Já compra outra já Acho que já era mano Eu vou até trocar nesse 2-1 Oi Oi Uh Que é tanto volume de carta que a gente vai comprar agora Que eu acho que nem preciso Se preocupar com vidência aqui Ainda veio uma Natural Island aqui ainda E o nível não pode ser anulado, isso é tão legal Olha só a animaçãozinha do brabo Ah, a esfera de captura no nível Mizzette Você tá me tirando, velho Beleza, resolve ai Ai gente Mais um lembrete quanto esfera zoado Ah Ô louco Pera ai, calma lá Calma lá, calma lá, calma lá Oi Ah, você tá comendo ai, filho Vamos fazer isso aqui Não mano Ou, a pessoa que bota pântano no deck e joga com nível e não é punida, mano Ai, eu não me dou conta, velho Eu não dou conta, mano Eu não dou conta, mano Ele dá uma explosion pra cima um pouquinho Eu posso fazer um break Um break E a gente mata no próximo turno, velho Eu posso fazer um break E a gente mata em um card Ai, eu não me abrindo É você, não me dá Eu posso fazer um break Ou eu não me dá E eu não me dá Vai ficar Eu simplesmente entrei Eu não sei E o que vai dar Você pode deixar Mas eu não me lembrar Eu podia ter matado o Niv na ultima, eu não contei aqui o 1 do Eletromante, eu tenho 8 mana, eu podia ter feito a explosão para 5 com a redução aqui, eu não contei essa coisa, nossa gente, vamos lá, que vacilo. Vamos lá, vamos lá. Por que? Alguém não deu o atropelar aqui, mano? É isso galera, porra, eu draftei 4 Eletromante exatamente porque eu tinha Explosion, e aí a hora que eu preciso dar Explosion eu não conto a parada, mas é isso, leiam suas cartas. Eu podia ter simplesmente deixado o meu Niv ali de boa, dado uma explosão no Niv do oponente e seguido com a minha vida, mas deu certo, leio. Melhor, melhor, better luck than good né, como a galera diz. Puta, sem ele aqui é complicado né, bem melhor. Se a gente comprar além de barro, se a gente comprar alguma coisa, se não, cortar um e outro hidromante é 100% ok também. 義孫 G-HA-I G-HA-I Ai 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 esses oponentes, mano, aqui eu acho que eles estão tão pra trás que se pá já era velho, preciso fazer um bichão agora, vai tomar 9, tá ligado? Se eu der explosão para 2 na face, aqui vai bater 7 ou 11, não, não mata. Se a componente tem clarinho, velho... É até meio receoso jogar esse diabinho aqui por causa do clarinho. Ashtick close em para 2. Ah, isso aqui não vai dar dano na planete, mano. Ahn, Free Jazz, e ai, beleza? Estou fazendo devs indicar só um branco e preto? Vai que vai, mano. Vou deixar fazendo meu turno esses assaltos, mano, por causa do diagonal, por exemplo. Bem que só um bagulho resolvendo já mata, né? É, oponente, se eu não fizer nada pelos 4 primeiros turnos do jogo não dá bom, velho. Oh, Batman de teta, 2 meses com prime, brigadão, meu querido. Valeu demais, mano. Valeu demais pela força. Vamos lá, galera. 3x1. Boa tarde, Miguel, queria dizer que você estava errado, Celeste não é bom. Joguei contra um branco de Celeste já dois tempos, só fazendo criatura por causa de convocar. Ai, mano. É, bom. Bom é uma palavra mais relativa, né? Oh, feliz ano novo para você também, Batman. Valeuzaço, mano. Você e toda a sua família. Muita paz para nós. Que 2021 seja um ano bom. Ai, 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 ai. Ô, Angus, para você também, meu querido. Para você também. Tudo de bom para você e sua família aí, para geral. Como que vamos? Tá, aí aqui eu tenho a opção de fazer a corrente, mas eu acho que... O que vale aqui, mano? Ô, FreeJazz, para você também. Eu entendi isso aí, RBS. Ai, ai, ai. Ano bom? Cidade que você esquece de ter essa porra de ano bom, velho. Eu morava no interior e só enrolava, mano. Ano bom, tipo, dia 1º assim, de madruga ainda, a molecada passava nas casas pedindo grana, mano. Tal, tal, tal. Tipo, dá ano bom, tio. Dá ano bom, papapá. Então, se alguém quiser dar um ano bom aí para nós. Luiz1costa1, arroba gmail.com. Pix. É nóis. Ô, Thales, mandou troféu? Da hora, mano. Desde o vídeo não traga para a senhora dupla. Impeachment e vacina. Ia ser bom, cara. Ia ser bom. Ia ser bom. Acho que quanto antes rolar o impeachment, maior aumenta a chance da vacina, né, velho. Ia vir aqui é legal, né, Thales. Eu tô gostando também, velho. Boas festas aí, Rodrigo. Bota o tempo. Bota o tempo. O que a gente tem que matar aqui, mano? Eu acho que o Falcão é o mais crítico, né. Vamos matar esse Falcão, mano. Pegar um Double Block nesse Flop e a gente tem esse Bounce aqui. Se eu só trocar na Electromante, tá de boa, né. Vou só tomar, só. Nice. A gente segura esse Bounce. Pô, esse Unicórnio aqui é Gated, hein. Esse Falcão é uma máquina. Não é aquela do Falcão insetinho que dá marcadores. Não contentei de fazer isso uma vez, depois a gente fez três. É, mano, acho que o único jeito de você ganhar alguma partida de Celestia é você sair de Falcão insetinho, mano. É a chave de Celestia. Mas é, esse Falcão é a melhor do comum Branca, velho. Esse Falcão é absurdo. Eu quero dar um Bounce nesse Unicórnio aqui só pela Tempo Play, mano. Foda que eu não vou ter a Mágica pra fazer o Ciclope atacar, né. Dou Bounce no meu turno. Ahn... Nossa, mas aí eu não faço mais nada, né. O que você tinha e vocês estão falando? É um que é uma verde e uma incolor, um barra um. Quando entra, você bota o marcador mais um mais um na criatura alvo, Bento. Eu não sei o nome agora de cabeça, mano. Posso fazer a corrente direta também, né. Eu vou continuar segurando isso aqui, descartar o inimigo, né. Eu acho que é Iron Shell Beetle, mano. Visorio de Carapaço de Ferro, hein, credo. O JDB mandando muito nos nomes, né. É Iron Shell Beetle, isso mesmo. Que dor descartar um nível. É, mano. Não vai ser relevante esse jogo, né, o nível zero. Tenho paciência, vai embora mesmo. Tem. E ai... O Zap, eu quero dar o Vigiar e garantir uma Linde, mano. Eu vou deixar o Golem aqui em modo de defesa, mano. Porque eu quero botar bicho, né, velho. Porque esse bicho voador aqui acho que vai ser importante. O Golem em modo de defesa de Goal Style é exatamente, velho. Eu invoco o meu Ciclope Punho de Pistão em modo de defesa. É, mas falta uma mágica aqui, né. O Ciclope Errático em modo de defesa. Credo, hein, só nos Ciclopes aqui. Esse aqui não é um mero Ciclope, mano, ele é um Ciclope Xamã. Credo, esses Izete só mexendo no Xamanismo. Ah, ele não é um Izete, tá vendo? A Liga não assume nenhuma responsabilidade por ex-membros, nem por danos que eles possam causar. Ah... Ah, mano, você... Não, quem que monta um Boros e bota esse bicho de 8 mana? Ah, eu não estou mentindo, velho. Então, ele largou o Izete e foi se dedicar ao Xamanismo aí, velho. Esse é o Roli, cara. Agora começa essa putaria aqui de marcador. Português MDG Arena, e aí? Salve, salve. Isso tem uma trick aqui, mano. Eu considerei... Tipo, eu podia blocar aqui o Iniciativa e dar um Double Block no 3-3, mas eu achei que ia vir uma trick, mano. Se você quiser, você chorar viu? E você verzera também de um banco se Abraços de uma pessoa. Pô Bibb Zinho é um acabamento desejo. Vou dar um Knuckles. E eu acho que juntos somos red e isso poderia错ar Eu acho que a gente vai morrer aqui, qualquer trick de mais 2, a gente pode até bater com isso aqui da voar, que a gente morre. Eu acho que fiz um Golgari e passei mal, acho que está pior que Celestia. Ah, bota fé mano, são bem próximas, tem umas cartas Golgari bem boas, mas tem umas Celestias também. Deu todas as douradas e tinha Izone, nossa a Izone é muito nervosa. A gente tentando ver o que a gente tem para jogar ao redor e tal, papapá. Izone não, calma lá meu parceiro então. Acho que você tem que ter umas cartas muito absurdas para jogar de Golgari, porque a gente perdeu, 3, 7, 9. Se eu tivesse uma instantânea eu podia dar voar para o sapo e blocar e tal. Mas, perdemos. Perdi para o Boros com Equinautas, mano. Sabe que o erro foi ter usado a paradinha aquela hora, velho, porque se eu guardo para o meu turno, mano. Se eu guardo para o meu turno e aí eu tinha um ataque com o Ciclope, podia ser o que tipo eles iam ter que te blocar e perder um bicho ali, sei lá mano. Produzi-lo, boa tarde. Ainda não me recuperei de ano novo. Você falou, Rubesso, você falou, mas na hora que você falou eu já tinha feito a jogada, mano. O pequeno lag aí da Twitch. Perdi com a nossa comunicação. Ah, te falar que eu estou recuperado 100%, eu também não estou, mano. Hoje eu, nossa, velho, acordei, sei lá, umas 9h30, 10h, cara. Fiquei um tempinho de boa assim. Eu almocei e dormi de novo, mano. O que eu estou fazendo, cara? Comi aquele pratão de risoto de ontem, nossa, que delícia. Aí já dormi igual uma criança. Até sei lá que hora, velho, umas 3h. Bom demais, né? Aproveitar a minha folga. Fá, complementar, 3h. Ai, 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 ai. Fadinha é bom demais, mano. O oponente tá só no Golgari Five Colors aqui. Esse é o sonho, também, de oponente para enfrentar. Não, é viável um deck 5 color, mano, com aquela, você pegar todos os portão e aquela Glaive lá, tá ligado? Nossa, que legal, é mó bom, velho, ou botar uma carta de jumpstart no cemitério é, tipo, comprar meia carta, velho, é muito bom. Dá um surveio, um bagulho desse, é, você pode ter lanterna em todas as douradas ou você tem um monte de portão e aquela Glaive do Pacto das Dudas que é bem legal, velho, é, dá bom também, mano, nossa, não foi a sucessão demais também, o cogumelo quando foi 6am foi draftado no último clube, chafadaço, 0-3 mais feliz da vida, hahaha, ai, bom demais, mano, bom demais, velho, hahaha, ai sim, eu joguei uns cubão na madruga também, nossa, velho, eu fiz um deck, cara, eu tava tão estragado já, mano, no arco, velho, ai, hoje cedo que eu fui ver o deck, tipo, eu tava 2-1 aí, não sei como, mas era um UW, splashando Trag Tusk, mano, sei lá porquê que eu tava splashando Trag Tusk, mas terminou tipo 2-3, o deck ficou bem ruim, mas tinha loot, e ai, M'souza, como tá ranho, eu acho que a gente tá 3-2, mano, eu não tenho certeza, velho, não tenho certeza, tá, opções aqui, Ciclope, mano, Ciclope é a braba, 1-3, ah, o Tusk é muito bom, né, ó, os drafts vai, vai rolar assim, acho que pelo menos mais um, além desse a gente joga, mas fica ai, vamo jogar, vamo que vamo, o cubo é bom demais, né, o cubo é bom demais, mano, é, vai ter outro aí, dia 15, começar a jogar draft, comprar uma pouf de play na arena, assistir alguns vídeos do canal, mas não todos, então vocês já comentaram sobre isso em um deles, você acha rara e draft uma boa estratégia, pegar todas as raras contrárias? Não, ô Bento, não é uma boa estratégia, mano, porque se você pegar todas as raras que encontrar, você tá tendo um detrimento pro seu deck, tá ligado, e no draft premium, especialmente, mano, você tem que focar em fazer 4 ou 5 vitórias, tá ligado, porque ai eventualmente você vai fechar todas as raras pelo volume de booster que você vai abrir, saca, pelo volume de jogo, mano, então eu não acho que você deve gastar pique pra carta boa pro seu deck pra pegar a carta rara, porque no final das contas você vai ter essas cartas de todo jeito, saca, é isso que eu acho. Vou correr direto com um bom draw. É, longo prazo, mano Sim, sim Você não vai fazer 5 draft Porque Pra completar a coleção, porque não é assim que funciona Você vai fazer 30, 40 draft, tá ligado A ideia é que Quanto melhor Quanto melhor for seu resultado Menos você vai estar pagando em cada draft Então, tipo, quanto menos você está pagando em cada draft Mais lucro pra você, né, velho Então você tem que focar em melhorar O seu resultado no draft Porque pegar carta rara, tanto faz Aqui a gente ganhou Você não consegue racear um Izete, mano Com essas interações A fadinha é mó da hora, mano Nossa, fadinha no turno 2 Vai que vai, velho Especialmente com essas cartas de jumpstart, né Você viu? Tipo, a fada comprou cartas pra gente, né, velho Efetivamente, velho Quando você joga uma carta de jumpstart no Graves Você está dando um draw Ficou meio chateado que a Wizard não investe nos campeonatos de limitado para a arena É, então Foda, mano Estava rolando um papo, cara Aqueles arena open, saca Que a galera está pedindo arena open limitado e tal Acho que é mais uma questão de estrutura por hora, mano Eu vi um dos dev falando Que por hora eles não tem, tipo Como programar isso, tá ligado Mas eu acho que eventualmente rola, mano Eventualmente deve rolar, velho Vamos ter uma paciência aí Que uma hora chega, tá ligado Porque pro tour mesmo é difícil, mano Porque os 66 manja Antigamente os pro tour era, tipo Tanto limitado quanto construído, né Com grano físico e tal Mas você fazer torneio limitado é complicado, mano Porque a ideia de você fazer um torneio pro Oh, é tipo Você vender seu jogo, né, mano E limitado não vende igual construído, né, velho Infelizmente, cara Mas tava rolando a conversa de rolar arena open Limitado sim, mano Acho que isso é uma questão de tempo Pra saber top 40 Fiquei tipo, tanto faz É, então Foda, né, velho Mas eu acho que o qualifier A ser limitado Eu não sei se vai rolar Eu espero que um dia role, mano Eu ia me divertir mais Mas enquanto isso Vamos ter paciência É, eu faço o Dragonauta Ou eu faço o Cyclope, mano Não tem garantia que eu vou atacar na próxima, né Tem uma mágica aqui Oh, português MTG Arena Obrigadão pelo follow Valeu É, Dragonauta bate garantia Ahn, 3-3 atropelar Vamos buscar essa mágica que tá multicolorida Coloca o marcador mais Então não vende pro formato físico É difícil de fazer Mas no arena Talvez tenha essa velocidade legal Ahnão, mas eu digo Pela arena mesmo, mano Eu acho que no arena mesmo, velho Não que não vende, mano É porque o construído Vende mais, tá ligado Porque tá tendo Pro Tour lá Construído, mano Se eu quero jogar o formato É só copiar um deck E entrar, tá ligado Na Na parada, mano Tá ligado Tipo, é só você copiar o deck E jogar, mano Agora você vê um torneio ilimitado Não é a mesma coisa, né Tipo, você vai ver a galera jogando Mas você vai Tão fácil assim, mano Tipo, entrar na parada e tal Tamo juntos aqui Ninguém quer saber De nir, death das injustiças, hãn Eu também acho Limitado Muito melhor Construído, mas Tá, aqui eu acho que eu vou matar Esse monumento, mano Com hipotecismo Ou por causa do A gente mata o monumento Tem que descartar um caizão Seja um terreno Vou descartar o que? O eletromante O eletromante, né Eu quero o meu draw E eu quero o meu bounce Aqui Isso é bem chave, velho Vamos matar o monumento Pra ele não crescer mais Aí eu ofereço a troca Aqui no ciclope Trocou, tá Amarras luminosas Se eles der um double block Eu posso usar isso aqui Pra matar, né Hum, tá O que faz, né Não, deixa o azul aberto Vai tomar esse grato E vamos passar Essa montanha aqui vai virar duas cartas Posso comprar um Nivh também, né Sapão Vamos bater aqui, ó. Ok, troca legal. Sapão. E a gente continua na pressão, velho. Vral, Vral, Vral! Hum, isso aqui tá um Bounce que é uma beleza, hein. Tempo Play. Nossa, com certeza quero. Oi, amigo, o que tá achando desse draft? Ah, Mario é o primeiro. Montei um Izet, tô me divertindo bastante, viu. Tá bem legal. Vai comprar algumas cartas. Algumas, mano. Algumas. Vou comprar quatro, aí eu vou dar na cara. Ahn... Tô dando na cara, eu tô batendo mais sete aqui, eles tem que blocar o diabinho. Ahn... Ahn... Que blocar, velho. Tem dois voadores aqui. Eu acho que é isso aí, né. Ó, louco, meu. Uma aranha. Que isso, cara. Aranha do chocadouro. Vai vir com o bicho junto, vai trazer o Kral. O Kral vai comer um voador aqui. E a aranha tem o Itch. Ahnão, lascou, mano. Não, não. Será que eu ganho o jogo? Eu tenho que go wide aqui. Eu posso jogar três criaturas, mano. Qualquer um Lender Town. Qualquer um Lender Town. A gente tem que não comprar bicho. Olha aí, eu tô comprando. Esse jogador me fez lembrar os velhos tempos que temos reclamations. Primeiro que reclamations é de saudade, amiga. Nossa, eu joguei altas reclamations no cubo, velho. Que carta da hora. As cartas mais da hora do cubo. Tranquilamente, assim. Tá, e aqui a gente então tira um Blocker. Nossa, tem um Bolt ainda pra tirar mais um Blocker. Só pra não passar em branco, né. Ele ia dar os dois Bolt na aranha, mano. Nossa, se ele tiver a Fog. Aí tá de brincadeira, mano. Eu não duvido nada que essa galera bota Fog no deck, velho. Essa galera é tão nóia, mano. Acho que você tem razão que o Izete tá melhor que Boros. É. Eu acho, mano. É a minha opinião, velho. Eu não discordo de quem discordar também. Mas eu, pessoalmente, gosto mais do Izete, mano. Acho mais da hora. Que o Boros é mais... Como é que fala, velho? O Boros é mais simples, mano. É mais direto o deck, né. A opinião é que nem bunda. Eu dou a minha. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. É, Boros não faz explosão pra 5, exatamente. Vamos lá, galera. Então estamos 5 a 2 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vixti, agora é um Boros real aqui. Planete vindo pra cima, se a gente comprar outra montanha dá bom. Tem uma corrente direta. Pode até trocar. Fui fofado, mano. Tinha outra. Agora eles tem uma caralho aqui no top. Tente todas para minhas flumas. Cheered for a battle. Cabos são malos. O Goblinzinho é tenso, velho. Tenso, cara. Ah, não. Nossa, que atropelo, velho. Que isso, cara. Bom, JC, eu acho que a gente rodou aqui, mano. Que foda, mano. Ah, eu podia ter blocado aqui. Usado a visão, né? Porra. Maralho, porque aqui não tem bloco. Joguei errado também, mas acho que nada que a gente fizesse importava. Que agora eu vou colocar aqui também, eu vou tomar dano. Ah, só se usar o assalto sísmico. Tem que jogar o eletromante. Pra dar o assalto sísmico aqui. Ah, vou colocar dois bichos. É, a gente tava na play ainda, né? Tem essa. Meu auge tá meio baixo. E aí, galera. Como é que tá pra vocês aí? Alô, alô. Áudio. Testando. Tá de boa. Alô, alô. Posso aumentar um pouco aqui. Realmente não tá chegando no vermelho, mano. Aí, melhorou um pouco, galera. Alô, alô. E agora? Tá mais suave? Demorou, mano. Demorou, mano. Ai, 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 ai. Eu vou, tipo, fazer assalto de novo, mano. É, então. Eu não tenho como lidar com isso, velho. Eu tenho que ficar dando bala pra você. Bounce nisso aqui, tipo, a vida inteira. É, a gente não tem alt no deck, mano. A gente não tem alt. Derrota. Paciência. Então, meu objetivo aqui, qual que é, velho? Se faria o Drake, Val? Ah, mas tipo, o que que eu ia comprar com o Drake, tá ligado? Eu não tenho nada, mano. Eu tava olhando pro meu deck, velho. Eu não tenho nada que ia resolver. Mas é, eu podia ter feito o Drake pra gastar tempo ali, sei lá. Mas eu tô com o Untap de aberto, mano. Tipo, eu sei que não tem nada. Qual que era o objetivo, galera? O objetivo aqui, eu já tenho até todas as míticas dessa edição. Então, eu só queria fazer 5 vitórias pra jogar de graça. Pra continuar jogando de graça. E o objetivo também é mostrar aí os decks pra vocês, né. Quem quer conhecer o formato e tal. Quer dar uma olhada antes de jogar. E a gente fez aqui esse isetão. Não tem muito segredo. Você usa bichinhos aqui. O Eletromante é super chave, né. Quantas mana esses bichos geraram pra nós. Esses bichos que dão umas porradas fortes quando você casta mágica. Até o sapo é bacaninha. E o Ciclopão, velho. Bate um monte. Drake. Nós até jogamos com o Nive. Então é um deck bem legal, velho. Acho que o Zed tava abertão na nossa mesa. E deu bom, velho. É, se eu faço Drake, tipo... Mesmo que eu comprasse isso eu não teria mana, tá ligado? Nada ia... Nada ia adiantar, mano. Mas enfim. É... Conseguimos aí uns 5x2. Sei que tá... 5x3, aliás. Sei que tá vendo isso aqui no YouTube. Não deixa de deixar um joinha e compartilhar com a galera. E até o próximo vídeo. Valeu!